Vou encontrar você, amor Sinto falta dos seus braços, seu calor Saber que vai embora Ficar na solidão, meu coração Aí meu coração chora Não sei se vai voltar pra mim Fala que não vai embora Pensa um pouco mais em nosso amor Acesse amor, fica Tenho a razão Pobre coração só pensa em você Acesse amor, volta Fazer meu coração Até acelerar loucuras pra te amar